Bom, a gente não fala só de mulher e coisa e tal, né? A gente fala de dinheiro também, que é outro tema muito importante. Dinheiro, dilemas do dia a dia, né? Essa música fala um pouco dos dilemas do dia a dia. Na época que eu escrevi ela, eu trabalhava no escritório com dinheiro. E antes de largar a vida diurna, né? E passar a vida musical, que é um pouquinho mais noturna. Enfim, tinha um chefe no meu pé, assim. O cara era legal, né? Mas com todo chefe, era chefe, né? Ficava no pé do cara. Cigarro� pro outro, Cigarro de café. Eu já tô no gra do ovo. Seум se é cuộc over. O canal fica mais branco. Mas o que é que você quer? Eu tô no gra do outro pego. Você vai me chame, que isso leva. A vida aumentada, no escravo. A cidade do animal A cidade do animal A cidade do animal Cheio de casa acabado Ainda nem vou atender Percado no cenário Querendo me perder A cidade da terra Eu não preciso entender A banheta do amor Pra mim não enlouquecer A gente não podia libertar o estado A cidade do animal 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 Eu já tô de medo louco O gesto do Valdeira Eu não me enxergo tanto Fala o que é que você quer Eu só quero muito tempo O gestão que souber Ao dia do dia Eu não me enxergo Eu já tô de medo 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 Muito obrigado